Gente, mais um tutorial rapidinho de cor. Quem que gosta de um verde folha? Olha só, são duas boas chuchadas de amarelo, umas dez gotinhas de azul. Daí você mexe, mexe bastante, mas mexe muito pra misturar bem esse corante. Eu achei que ainda não ficou no tom que eu queria, que é o verde folha, e coloquei mais umas três, quatro gotinhas de azul. Dá mais uma boa mexida e pronto. Cheguei na cor que eu queria. Gostou? Já salva, curte, me segue e coloca nos comentários as cores que vocês querem por aqui.